Olha só, mais um acidente. Desta vez, a cinemática do acidente foi diferente. Um homem vinha na motocicleta, ele passou mal, bateu em outra motocicleta e ele morreu. O outro ciclista ficou ferido, mas graças a Deus passa bem. Mas esse que passou mal foi ali no giradouro do Renascer, se eu não estiver enganado, na BR-230. Ele passou mal, infelizmente bateu no outro motoqueiro, faleceu de forma trágica. Esse aí é sim um acidente que às vezes não dá para evitar. Passou mal, bateu e se envolveu neste acidente. Vamos acompanhar a matéria. Um motociclista morreu após uma colisão com duas motos na noite do último sábado na BR-230. De acordo com testemunhas, o condutor perdeu o controle da moto ao passar mal e por isso colidiu com outra motocicleta. Entendemos que houve uma colisão entre duas motos, mas há uma suspeita de que a vítima que chegou a óbito já estava passando mal. Iniciei a reanimação, cerca de 15 minutos, 20 minutos, mas não teve resposta. A gente aguardou o SAMU, foi verificado que estava em óbito já. Mas, assim, a princípio a gente não sabe se a causa do óbito foi o acidente ou se já foi uma causa antecessora. Só o IML que vai poder dar a causa morto mesmo. O outro rapaz que se envolveu, ele está bem? Está bem, está ali em pé, teve só algumas escoriações. Falou que essa vítima veio já meio atordoado na moto e colidiu com ele, os dois foram ao solo e ele já caiu, meio que não foi uma colisão suficiente para, digamos assim, causar um óbito, aparentemente, mas que ele já caiu meio que passando mal, algo como se estivesse convulsionando. Está vendo aí a diferença que eu falo? Coloca para mim tela cheia deste acidente para quem está em casa acompanhando, se possível. Aí tem diferença, tá? Aí tem diferença. Foi um acidente, sim, aí sim é um acidente. Onde este homem que vocês observam nas imagens aí, ele passou mal. E ao passar mal, ele colidiu em outra motocicleta. E infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. A gente não sabe se ele teria sido aí, foi morto, na verdade ele morreu por conta de ter passado mal ou se em decorrência do acidente. Aí agora um laudo médico, uma perícia feita no corpo dele, vai dizer se ele sofreu alguma parada cardíaca, alguma coisa desse tipo, por ter morrido, não é verdade?